Olá, boa tarde, meu nome é Carlos Marques, sou um dos chefes da Superstars, tenho 41 anos, quase 41 anos, sou, nasci de criado em Espinho e a minha área de operação dentro da Superstars, o chefe em casa é a Zona Norte. Hoje trago-vos uma receita de um prato típico nortaino, muito característica também da minha infância e principalmente de espinho, um prato de mar. Vou-vos trazer um arroz de peixe, peixe, camarão e cogumelos, que eu gosto de misturar um bocadinho de mar e terra. Para começar, vou apresentar os ingredientes que vamos usar nesta preparação, tudo com calma, ensinar a preparar os ingredientes, como é que vamos fazer os caldos, como é que vamos preparar os legumes também, o ponto de cozura de arroz até o ponto final. Eu para este prato hoje escolhi um roal de mar, vou escolher, vamos fazer uma receita para 4 pessoas, vou escolher um robalo com aproximadamente 400 gramas, ok? Vamos usar um robalo, vamos ter cogumel shiitake, produção nacional, felizmente o cogumel shiitake associado aos japão, mas é um cogumel que nós já temos em Portugal e vou usar um camarão selvagem, com esta cor, com esta textura bastante rija. Quantos que querem camarão, preocupem-se com isso, a textura. Eu sei que a maior parte de nós compramos camarão congelado, por uma questão prática, e também de durar mais, ou de ser mais fácil também tratar, mas tentem perceber o camarão ter-se estereado, ou seja, imaginem um bocadinho o camarão como trabalham, como veem os tigres quando vão aos jardins zoológicos, um bocadinho malhados, estereados, é um bocadinho assim, o camarão funciona um bocadinho na mesma onda. Tem este tamanho, este é um 20-30, que é um tamanho muito simpático, parece também mais ou menos acessível, nada do outro mundo, a ideia é um bocadinho esta também. Pronto, vamos começar isto do início, ou seja, como bons portugueses que somos, começamos os nossos pratos todos pelo refogado, ou então, como dizemos no norte, pelo estrogido. O que é que leva o nosso estrogido e o nosso refogado? Cebola e alho. Pronto, vamos começar então pelo princípio, vou fazer lá o que não se faz, vou começar a explicar-vos os legumes e depois a preparação também dos caldos para fazer o arroz, para não cozinharmos com água e não usarmos aqueles caldos adulterados, adulterados que vendem no mercado, que não vou usar o nome como uma questão publicitária também, porque também não pagam para o fazer, mas também não pagam para não o fazer. E eu também não concordo com eles, perdoando-me a redundância. Pronto, temos que pegar na cebola, vamos descascá-la, ok? Tudo o que é o suposto desperdício da cebola, quando estamos a descascar as cascas, a base e os caldos, ok? Pomos num tacho ou numa panelinha um bocadinho mais alta, a diferença do tacho para a panela é precisamente essa, ok? Vamos usar uma panela e colocar o ponto, as cascas da cebola aqui. Depois, vamos usar também um alho, nosso alho, tiramos o pé do alho, começamos a parti-lo, descascamos um bocadinho das cascas também, e a mesma situação, as cascas também do alho, aproveitamos para dentro do nosso tacho, igualmente, ok? Descascamos o alho, isto não tem grande ciência, descascar alhos é um bocadinho, é uma coisa fácil, como diria o Quim Barrejo também, é em relação ao bacalhau, que não é o caso, está bem? Pronto, descascamos o alho, e temos o alho descascado também, temos o alho, temos a cebola, pronto, o que é que vamos ter a seguir? A seguir também para a preparação deste arroz, vamos pegar os pimentos, eu vou usar pimento verde, uma vez que vou usar o tomate também, por uma questão de contraste e sabor. O pimento verde é um pimento mais ou menos consensual, com um toque picante mais controlado, menos acentuado, o pimento eu costumo tirar, tira parte de baixo, tira parte de cima, qual é o segredo de arranjar os pimentos em casa? O pimento supostamente tem uma forma quadrada, ou perangalpípeda, como queiram chamar, nós fazemos o corte nesse sentido, e vamos cortar o pimento em 4 partes, mais ou menos iguais, que é isto que nos acontece, ok? Pronto, como o pimento, ou as bases do pimento e as sementes não usamos para o caldo, provavelmente ou azeda, ou torna-se demasiado ácido, ou seja, neste caso, é desperdício, sim? Em relação ao pimento também, um pormenor importante na parte da confeição, a parte branca do pimento, o que nós chamamos dentro, nós cortamos e também não usamos, pelo mesmo motivo, torna mais acre e mais agressivo também o pimento. Isso é fácil, tiramos só a partezinha de branca dentro, pronto, e ficamos com o pimento, mais ou menos com este aspecto, 4 partes mais ou menos iguais, ok? Pegamos no pimento, fácil, fazemos aqueles truques, mais ou menos que não são de televisão nem de cinema, cortamos em lâminas, ou seja, direitinho, e depois vamos fazer a parte de cortar aos quadradinhos, está bem? Esta é aquela parte em que nós chefes, cozinha, ou malta mais experiente, está a cortar aos pimentos e estamos a olhar para a televisão, fechamos os olhos também, um bocadinho para o show off, e não nos cortamos, está bem? Mas não façam isto em casa, por favor, obrigado. Pronto, cortamos o pimento assim, com quadradinhos pequeninos, ok? E reservamos também, para aguardar a parte que vem a seguir, mais um bocadinho, para não lhes faltar nada, para o nosso estrogido, ok? Ótimo. Pronto, a seguir vamos usar tomate, tomate de coração de boi, estamos no norte, estamos numa altura em que o tomate é mais ou menos pródigo e está a começar a sair, e está a começar a reventar. Pronto, o tomate já previamente lavado, obviamente, tiramos só a base, a parte de cima também, e fazemos exatamente a mesma coisa, pegamos no tomate, cortamos ao meio, depois cortamos outra vez, numa forma transversal, e fazemos uns quadradinhos, ou neste caso uns cubinhos. Convém que a faca corte minimamente bem, ok? Aliás, a maior parte dos cortes na área da cozinha têm muito a ver com o facto das facas não cortarem assim tão bem, ok? Pronto, continuamos, mais um bocadinho de tomate também. Obviamente depois estará a parte das quantidades disponível, para ser mais fácil também, conseguirem fazer isto em casa. Isto é um prato muito tradicional da nossa costa, principalmente costas do litoral, de onde eu sou oriundo, e que felizmente habituado e crescido e habituado a comer peixe, hoje em dia não é fácil, tendo os nossos filhos ou habituá-los a comer peixe. Por vários motivos, peixe fresco tem um preço excessivamente alto, que não está propriamente ao alcance de toda a gente, e depois também o facto de o escolher de uma forma até mais saudável. Pronto. Portanto, nós temos a nossa base, cebola, alho, tomate e os pimentos picados, ok? E os alhos, temos os nossos cogumelos também e o camarão, mais ou menos arranjado. Agora vamos à parte mais interessante, que é o peixe. O nosso peixe, por norma, para arranjar o peixe de uma forma mais ou menos fácil, quando vamos ao supermercado ou à lota, pedimos para nos arranjarem o peixe. Se for para uma questão destas, temos várias hipóteses. Ou pedem o peixe em filete, que é o que nós vamos fazer agora, em que nós damos um corte transversal na parte de cima do peixe, ele já está limpo por dentro, ou seja, sem tripa, cortado e escamado. Sim. Cortamos a parte de cima, damos um corte em baixo também, e na parte da cabeça, atravessamos a paca para correr junto à espinha, de uma forma muito leve. Aliás, eu estou a fazer isto de mesma forma, estou a olhar para vocês. É mais ou menos fácil. É óbvio que temos que nos reservar, temos que nos proteger e fazer isto de uma forma devagar, com muita calma. Principalmente, se não formos assim tão experientes. Isto é o fim do segundo e terceiro peixe, é fácil. Ou cortamos a mão para o hospital, ou então o peixe corre bem e o jantar da família também vai correr igualmente bem. Lá está, exatamente. Agora tiramos o segundo filete e reservamos também. Pronto, em relação à espinha e à cabeça, vamos usá-la também igualmente à imagem. As cabeças das cascas da cebola e das cascas de alho, vamos reservá-las para o nosso tacho e a cabeça também para fazer o nosso caldo, para não cozinharmos com água direita, ok? Tudo lavadinho, tudo organizado e vamos arranjar isso. Pronto, o nosso peixe, tiramos também as espinhas da barriga, mais ou menos fácil. Não é obrigatório fazer esta parte, porque esta parte é um bocadinho mais técnica e poderá ser mais difícil fazer isto em casa. Se conseguirem, ótimo. Se não conseguirem, é tranquilo. Cortam só a parte da barriga, que assume as espinhas também e depois é fácil. Colocamos o nosso peixe, cortamos mais ou menos num tamanho que achamos mais ou menos normal, ou seja, cada filete deste tamanho em 4 ou 5 partes. E é suficiente. E vamos reservar também o nosso peixe. Reservamos, à espera do resto. Portanto, na questão de higiene, limpamos a nossa faquinha, passamos um paninho na nossa tábua também. Se estiverem muito cansados, poderia João Baião naquela altura em que vamos à parte fazer um intervalo para irmos à casa de banho também, mas não temos tempo. Vamos continuar. Vamos pegar os nossos colomelos Chitaga, como eu tinha dito há pouco, e vamos cortar os colomelos só, em 4. O colomel Chitaga é um colomel carnudo com sabor mais intenso, diferente dos colomelos normais que nós costumamos usar em casa. Os colomelos brancos, o chamado colomel Paris. Nosso Chitaga é um colomel mais carnudo, com mais gordura, com menos água também, ou seja, é muito mais saboroso, tem um sabor mais terroso, neste caso sabe mais a terra, de uma forma saudável, não é? Um bocadinho assim, eu costumo dizer, e um bocadinho na minha infância, que o colomel é um bocadinho aquela experiência quando estamos a andar de bicicleta no campo, caímos de bicicleta e batemos com a cara na terra, é um bocadinho aquele sabor um bocadinho grato dessa parte. Dá um sabor agridoce, ao prato também neste caso, mas vai ser só para a finalização, depois mais à frente vamos perceber como é que será. Estamos com o colomelos, só partidos em quartos, o colomelos Chitaga é normal, comprado no supermercado, num mercado biológico e eventualmente, ficamos a ganhar, muito mais saboroso, muito mais normal, e até um bocadinho para dinamizarmos a economia local, e não tanto as grandes superfícies. Eu percebo, é mais fácil, também, por uma questão prática, recorremos às grandes superfícies em detraimento do comércio local, e até dos mercados biológicos, sendo que o sabor, mesmo a nossa chamada praça ou feira, de uma forma comum, é tudo muito menos trabalhado, tudo muito mais natural também, faz muito mais sentido que seja assim. Pronto, o nosso camarão também, o nosso camarão para fazer o caldo, agora voltando outra vez ao nosso caldo, em que já temos as cascas da cebola, as cascas do alho, a cabeça do peixe, a espinha do peixe também, pegamos nas cabeças do camarão também, vamos arrancá-las, vamos quebrá-las, e juntar meia dúzia de cabeças também ao nosso caldo, mais do que isso também não fará grande sentido. Simples, pegamos nas cabeças, já descascado, nas cabeças, nas cascas, e acrescentamos ao nosso caldo também, para continuarmos. Tranquilo. Já temos a nossa base do caldo, mais ou menos preparada, e agora temos a nossa base do caldo, mais ou menos preparada. Pronto, agora vamos a uma das partes mais giras também, que as pessoas gostam muito, que é o picar a cebola, o picar a cebola a chefe, que é aquele estigma que na televisão parece muito difícil, em casa ainda é mais difícil, mas não é. A cebola no sentido transversal, a faca no mesmo sentido, como se fossemos laminar, sem chegar ao fundo da cebola. Os golpes mais ou menos curtos, a cebola pela altura, damos um golpe central também, pronto, e em casa, de uma forma calma, só cortezinhos finos, está bem? Se quiserem, para impressionar a namorada, se for o homem cozinhante, fecha os olhos, diz o meu amor, gosto muito de ti, e fazia isto sempre, ok? É óbvio que não façam isto em casa, porque somos profissionais, isto leva anos de treino, até chegarmos a este ponto, é que estamos a trabalhar, e olhar para vocês só, ok? Cebola picada, também, já está mais ou menos preparada, para depois trabalharmos a cebola, para o nosso focado também, depois, por uma questão também de apurar bases, e os estrogidos neste caso, pegamos num molhinho, um pouco de salsa fresca, temos aqui um molho ótimo, também, vem da feira, pegamos nos talos, vamos só, neste caso, pegamos nos talos só da salsa, reservamos a folha, para a parte final, pegamos nos talos, igualmente, picá-lo, assim, de uma forma mais ou menos fina, para acrescentar também, ao nosso caldo, um tal caldo, que é a tal base, que nós tínhamos para gostar pouco, ok? Para levar, para fazer um caldo peixe, e marisco, neste caso. Podemos também acrescentar o nosso caldo, por uma questão, de lógica, e princípio do prato, que vamos fazer, podemos pegar num ou dois cogumelos, eventualmente, e colocar no caldo também, a preparação, ok? Pronto, isto foi a parte inicial, ou seja, como nós chamamos em cozinha, a mise en place, ok? A preparação dos ingredientes, para depois os irmos cozinhar, foi a apresentação dos ingredientes, e agora vamos passar para a fase seguinte, que é a parte do fogão, a parte da preparação, ok? Isto é a chamada, como nós chamamos em cozinha, mais uma vez, perdendo uma redundância e a repetição, é a mise en place. Temos ingredientes todos preparados, temos o alho, temos a cebola, temos o tomate, temos os pimentos, temos o camarão descascado, temos o mel cortado, temos o peixe arranjado, também laminado, e temos todo o fundo, ou fundo, ou a base, para fazermos o nosso caldo de peixe, para depois ir acrescentando, aos poucos, que vamos cozendo o arroz. Pronto, vamos passar à parte da confecção, agora vamos para o fogão. Agora passando à parte da confecção, propriamente dita, temos a nossa mise en place preparada, todos os ingredientes preparados, a cebola, o alho picado, o tomate, o pimento laminado também, ok? O peixe, os pulmelos cortados, também o nosso... Pronto, vamos à parte do fogão. Agora vamos ligar a nossa panela, eu gosto de cozinhar em panelas de ferro, propriamente, porque o calor mantém mais tempo, é mais rápido a cozinhar também, e uma questão de sabor e também de apresentação, tendo em conta que os olhos também comem, como é óbvio, não é? Pronto, vamos começar então, um bocadinho de azeite, no nosso fundo, pouco azeite, não é preciso muito, ok? Depois, um pouco também da nossa mistura da cebola e do alho, nós já tínhamos, previamente cortado, panela mais ou menos alta, uma panela de ferro aquece muito depressa, não é preciso muito tempo para isto, ora bem, já soube começar a crepitar, ou seja, a estalar, um bocadinho do nosso estrangido, na nossa outra panela, das cascas da cebola, as cascas do alho, as cabeças do camarão e a espinha do peixe, vamos também preparar, para fazer o nosso caldo, para cozer o arroz, um bocadinho de azeite, pouco, ok? Podem ver, temos aqui, o nosso fundo, temos aqui também, o nosso refogado, para o nosso arroz, para começarmos a preparar, pronto, está tudo a começar a andar, já ouvimos a cebola, a começar a crepitar, a estalar, nós costumamos dizer, a ingerir a cozinha também, pronto, a ideia aqui, do nosso estrangido, é deixar, deixar cozinhar, deixar refogar, a cebola, alargar a água, intensificar os sabores do alho, e também, da cebola, deixar secar, para a cebola perder a água, o nosso caldo, passa-se exatamente, exatamente, a mesma coisa, já soube, a começar o barulho, também, das coisas, dos ingredientes, neste caso, todos os ingredientes, que nós pusemos, começarem a misturar, o que é que nós vamos fazer, o nosso caldo, está a começar a aquecer, está a começar a ganhar cor, vamos, pôr um bocadinho de água, não muito, só um bocadinho de água, para cobrir, tudo o que nós pusemos, dentro do nosso caldo, para intensificar, a força do nosso caldo, o nosso refogado, está a começar a ganhar cor, está a começar a alourar, o que é ótimo, já se sente o cheiro, não sei se conseguem sentir, aí também, aqui está ótimo, pronto, vamos à parte seguinte, parte seguinte, o tomate e o pimento, colocamos, aliás, já se ouve, já se ouve o nosso refogado também, já se sente, deixar, aqui, ganhar, ganhar força, o nosso caldo, entretanto, está a começar a ferver também, quando o caldo, começa a ferver, opcional, um pouco de vinho branco, para o matizar, e vamos nesta fase, a seguir à água, para, primeiro, só a seguir à água, para não intensificar, o sabor a álcool, e agora, para o matizar um pouco mais, para cozinhar, eu sou adepto, temos um vinho, que consigamos beber, ou seja, não cozinhar com o vinho, que não conseguimos beber, porque, se nós gostamos de um bom vinho, a comida também vai estar, de certeza, ficamos todos a ganhar, com o resultado final, bem, o nosso refogado, está a começar a andar, isto é, isto é um prato, que, parece, de alguma pré-preparação, mas depois, na hora de cozinhar, estamos a falar, de uma hora, 15, 20 minutos, na hora, no tempo do fogão, é rápido, é bastante rápido, pronto, já ouvimos, todos engaventos, estão a começar, estão a começar a fazer barulho, não costumo dizer, um bocadinho na brincadeira, ok, pronto, temos a economia, pela setora, obviamente, tudo organizado, direitinho, deixar a lourar, puxar bem, o nosso refogado, ok, pronto, enquanto isso, para despachar isto um bocadinho, há um truque, podemos usar, que é, tapar o nosso tacho um bocadinho, para ganhar, ora bem, depois, temos aqui, o nosso refogado, propriamente, aqui está a andar, já temos o tomate seco, a cebola também, já está tudo, bem a louradinho, um bocadinho, de polpa de tomate, tem polpa de tomate, também para dar a cor, intensificar o sabor, ok, colocamos, a nossa polpa, obviamente, pois as quantidades, vão estar disponíveis também, para ser mais fácil, agora seria um pouco mais confuso, eu estar a cozinhar, a explicar-vos também, as quantidades, pelo mesmo tempo, seria confuso para todos, bem, quando pôrmos a polpa de tomate, deixamos fraver, aproximadamente um minuto, não muito mais do que isso, até percebermos, que a polpa de tomate está cozinhada, ou seja, sentirem aquele sabor, ou aquele cheiro, peço polpa, aqui é diferente, vocês não sentem o sabor, sentiremos o cheiro, do tomate cozinhado, pronto, é um bocadinho isto, quando sentimos, que o tomate está cozinhado, estamos chamando, em cozinha, a refrescar, a refrescar, adicionar o vinho branco, nesta fase, para, para refrescar a comida, o que é a refrescar a comida? É ir refrescar, todos os sucos, quando a panela, um bocadinho antes de queimar, quando nós dizemos um bocadinho a brincadeira, nas gírias e nas cozinhas, ok? É esta a ideia também, pronto, deixa a ferver outra vez, até o álcool evaporar, um bocadinho por aqui, já se começa a sentir, lá está, um bom vinho, faz diferença na confeção, ou durante a confeção dos pratos, o nosso caldo, já está a ganhar cor, podem ver, já tem uma corzinha, uma tonalidade engraçada, nada de aditivos, tudo natural, cabeças, camarão, cabeça do peixe, espinha do peixe, uma cascazinha de cebola, uma casca de alho, bem, um bocadinho de vinho branco, água, está impecável, está a começar a ferver, vamos reduzir um bocadinho, menos que ele ferva, mas só para evaporar o álcool, não mais do que isso, para intensificar sabores, pronto, o nosso refocado, propriamente dito, para o arroz, já está a ganhar corpo, a nível de cheiro, o vinho está completamente insipado, o álcool está absorvido, vamos à parte importante, o arroz, arroz, quando estamos a falar de arrozes caldosos, que é o caso, eu gosto de usar arroz carolino, arroz carolino gordo, bom, pronto, por aí, nós, Portugal, somos fortíssimos, somos grandes produtores de arroz, o nosso arroz nacional é incrível, por isso, o arroz carolino das nossas desídeas, é incrível, e é imprescindível, para que isto funcione, e funcione bem, pronto, adicionamos o arroz nesta fase, e vamos mexer bem também, ok, vamos deixar o arroz ganhar a cor, e absorver a cor, do nosso refogado, bem, o nosso caldo já está ali, a mandar vir connosco, já está a ficar muito forte, vamos baixá-lo, forver, com quanto a peso e medida, por aqui, vamos mexendo, mexendo, bem, temos o nosso arroz agora, no tacho, podem ver, o arroz começa a ficar seco, absorveu, todos os sucos, o nosso molho, a nossa polpa de tomate, e todo o nosso estrogido, ou refogado, ok, um bocadinho, antes de ele começar a secar, percebem, nas paredes do tacho, que ele está a ganhar, aquela gomazinha, característica do arroz carlino, daí usar o carlino, para os arrozes caldosos, pronto, e vamos começar, a adicionar o nosso caldo, aos poucos, estamos a ouvir o nosso arroz, a começar a crepitar, pegamos num passador, ou num chinês, ou num coador, como queiram chamar, e vamos aqui, ao nosso caldo, vamos ao nosso caldo, foi feito atrás, e passá-lo, para não irem as cascas, para não irem as espinhas, para ser, algo controlado, a primeira vez, que adicionamos o caldo, adicionamos, só o suficiente, o caldo suficiente, para cobrir o arroz, primeira fase, a primeira fase, é só para cobrir o arroz, ou seja, qual é a ideia, é o arroz, absorver, esta parte inicial do caldo, de uma forma mais intensa, sem ser abundante, nós podíamos pôr o arroz, um bocadinho, e colocar muito caldo, ou muita água, neste caso, ou muito caldo, o resultado não ia ser o mesmo, não conseguimos controlar, o ponto do arroz, nem o sabor, aliás, aqui eu estou aqui, sente-se perfeitamente, sente-se o pimento, sente-se o tomate, sente-se o peixe, e sente-se o camarão também, ou seja, tudo o que é suposto sentir, nesta fase está cá, o resultado final, esta simbiosa, esta harmonia, de todos estes sabores, legumes, entre os legumes frescos, entre o sabor do peixe, o cheiro do camarão também, e os sabores vão estar cá, também se sente um bocadinho, do shiitake, o cheiro em si, quando estamos a cozinhar, tem um toque, um bocadinho mais, mais amargo, um bocadinho mais, é diferente, ou seja, um toque bastante intenso, a terra, um bocado de rosa, até, como nós chamamos, por aí, bem, o nosso caldo está, o nosso arroz está, está fortíssimo, vamos continuar a adicionar caldo, nesta fase, já secou a primeira fase, e vamos, como podem ver, a cor, a cor do nosso caldo, é espetacular, consegue-se ver, um laranja assim, meio escuro, aliás, a própria espuma, a própria espuma, que por supõe também, tudo o que sai, tudo o que é extraído, das cabeças do camarão, eu não gosto de triturar as cabeças, nem as espinhas, damos cabo das varinhas mágicas, damos cabo dos tachos, e podemos, eventualmente, até quando estamos a fazer esta passagem, pelo coador, passar alguma espinha despercebida, por isso não há necessidade, até para intensificar sabores, é deixar ferver tudo o que nós pusemos ali, é muito mais fácil, mais fácil, mais prático, e até menos perigoso, por assim dizer, principalmente para as crianças, pode acontecer, bem bem, cá temos o nosso arroz, podemos perceber, pela cor, podemos perceber pela cor, super laranja, super bonito, esta cor não tem só a ver com o tomate, levou pouca polpa de tomate, tem muito a ver com a qualidade local, que nós fizemos, aliás, é determinante para todo o resultado final, é muito isto, ok, o nosso arroz já está aqui a mandar vir comigo, está a ferver muito, vamos baixar um bocado, pronto, o arroz carolino, por norma, tem um tempo de cozedura entre 12 a 15 minutos, tem que ser controlado, mais ou menos controlado, arroz carolino caldoso, neste caso, como ornição, que é o caso, o arroz de peixe, o arroz de marisco, convém fazê-lo de panela aberta, o que é que isto quer dizer, estamos a cozinhar o arroz, e vamos controlando o ponto de cozedura, vamos mexendo, para percebermos se só precisa de caldo, se não precisa, ou seja, é um arroz muito mais sensível, comparativamente com um arroz branco, um arroz isolado, sem guarnição, que é o caso deste, o cheiro está incrível, está incrível mesmo, espetacular, e o arroz está a ficar com um ar incrível mesmo, também, vamos continuar, vamos ficar aqui na situação mais importante, eu sei que nem toda a gente gosta de fazer isto, mas a comida tem que se ir provando, está bem? Vamos provar como é que está o nosso arroz, está a mais ou menos, mau, porque nós não pusemos sal em momento algum, vamos temperar de sal, o sal é algo que é muito discutível, eu sou português, sendo português, esta comida bem apurada, e não é salgada, é bem apurada, o sal desperta, tudo o que eventualmente, nós pusemos aqui no tacho, ok? Bom, já pus o primeiro sal, o primeiro sal, agora, um bocadinho, pimenta moída, de preferência, pimenta moída na hora, faz diferença, é mais fresca, é mais leve, e por uma questão também de saúde, não trabalha no estômago, é diferente, um bocadinho como o piripiri, o piripiri e o picante, é algo que depois é discutível, colocado um bocadinho mais no fim também, eu sou muito fã, de malaguetas, de sabores mais intensos, malaguetas secas, também por aí, pronto, vamos provar outra vez o nosso arroz, um pouquinho mais, e está mesmo no ponto, de picante, usando a pimenta fresca, o picante é um bocadinho discutível, ou seja, passa a ser, até de certa forma, um bocadinho superfluo, não há tanta necessidade de usar picante, que a pimenta faz, faz um bocadinho mesmo papel, vamos acrescentar aqui um bocadinho mais do nosso caldo, pronto, agora vamos à parte da chamada finalização, temos o nosso arroz praticamente cozinhado, como nós temos o peixe, num tamanho mais ou menos pequeno, será a última coisa a entrar, vamos respeitar agora a ordem de cozedura das coisas, vamos largar agora o cogumelo, por uma questão, que o cogumelo larga um bocado de água, mas nós não queremos que o cogumelo fique excessivamente cozinhado, queremos sentir, queremos trincar o shiitake, e sentir que o shiitake e o cogumelo está lá, ok? Podem ver, já temos aqui um tacho já bastante generoso, para 4 pessoas, temos a falta de uma família portuguesa, à séria, como é óbvio, a família come bem, vamos aumentar aqui um bocadinho, pronto, está ótimo, estamos bem aqui, este tempo temos aqui tudo, o nosso arroz já a começar a forder, incrível, o ponto de cozura está a mesmo, mesmo quase, começamos a adicionar os ingredientes por esta ordem, pensem assim, temos 3 ingredientes diferentes, pontos de cozura diferentes, 3 minutos antes ou 4 minutos, mais ou menos idealizado, que é quando pegamos o nosso grão de arroz, e percebemos que não conseguimos esmagar com o dedo ainda, quer dizer que ainda falta, tendo em conta, podemos fazer um truque, um truque de cozinha, que é vamos esmagando o arroz, e o tempo que sentirmos, vamos demorar a esmagar o arroz, até espalmarmos completamente na mão, contamos em segundos rápidos, os chamados microsegundos, tipo, se nós apertarmos 1, 2, 3, 4, quer dizer que faltam 4 minutos para o arroz estar cozido, isto é um truque um bocadinho à cozinheira, um truque um bocadinho mais profissional, pode ou não resultar, mediante a sensibilidade ou velocidade, vocês contam também, então é um bocadinho isto, pode ser um bocadinho em gato, pronto, nós temos o nosso cogumelo, já mais ou menos cozinhado, o que é que vamos acrescentar agora, o nosso camarão, o nosso camarão, demora um bocadinho, acaba quase, também para cozinhar, com um calor, mais ou menos residual, ok, vamos colocar o nosso camarão, este é o camarão que tem cabeça, este é o que não tem cabeça, foi aquele camarão que nós adquirimos as cabeças, para fazer o nosso caldo milagroso, pronto, isto faz toda a diferença, como é lógico, como devem imaginar, fazemos os nossos caldos em casa, sei que dá um bocadinho de trabalho, mas perdemos um bocadinho do nosso tempo, ao fim de semana, nas nossas folgas, fazer um caldinho, um caldinho de marisco, um caldinho de peixe, e guardamos, temos aqui as garrafas de água mais pequenas, fazemos o nosso caldo, fazemos um panhal um bocadinho maior, com o peixe ou com as espinhas, vamos aqui as garrafinhas de água, um bocadinho mais, sem enchê-las, e até congelamos, sem problema nenhum, não há problema nenhum, e guardamos o nosso congelador, até, é fácil, não há problema, está em ambiente controlado, e vão ver que vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar imenso com isso, ok? Pronto, agora já estamos aqui na fase, camarão, podem ver, já está praticamente a cor absorvida, ou seja, começa a ganhar a cor alaranjada, que é a cor natural do camarão, vamos acrescentar o nosso peixe também, o nosso peixe coze, de uma forma extremamente rápida, ok? De uma forma residual, vamos só confirmar aqui, que o nosso arroz já está, nível de sal espetacular, ainda precisa aqui de um toquezinho, porquê? Porque o mel largou um bocadinho de água, também, não há stress, não há stress, porque acrescentamos mais um bocadinho, o mel largou um bocadinho de água, faz parte, mais um bocadinho de sal, só para a parte final, um bocadinho de pimenta, para remetificar temperos, e também agora, algo para os mais audazes, um bocadinho de chili, ou seja, pimenta, malagueta seca. Estas são malaguetas normais, que depois são desidratadas, em ambiente controlado, muito pouco, só para dar um toquezinho, para equilibrar também, aqui o nosso prato de arroz. Podem ver, temos aqui um grande tacho de arroz, espetacular, um belo de um arroz de peixe camarão, e cogumelos. Pronto, por uma questão, como eu falei no início do nosso vídeo, foi a questão do tacho de ferro. O tacho de ferro é que nos permite cozinhar, mais depressa, manter os sabores, equilibrar, e reservá-los também. Ou seja, depois de ter posto o peixe, estamos a falar de um peixe com uma altura muito baixa, desligamos o nosso tacho, aguardamos um minuto ou dois, e o nosso arroz está feito e resolvido. Pronto, depois, agora chegamos à parte final, que é a parte, melhor parte, que é a parte de comer, como é óbvio, é a parte que toda a gente gosta. Pronto, e vamos empratar o nosso arroz. Sugestões, como é óbvio, panela de ferro bonita, vamos a panela para a mesa, toda a gente vai gostar. Pronto, agora vamos à parte melhor, vamos à parte, o nosso arroz está finalizado, descansou o tempo suficiente, com o calor residual da panela de ferro, como eu falei no início, o arroz está cozido, o peixe está cozido, o camarão está cozido, os comelos estão cozidos, ou seja, toda a harmonia, toda a simbiose de sabores e aromas, está preparada. Vamos abrir o nosso tacho. Sugestão de empratamento, ou serviço, vamos usar a nossa panela de ferro, bonita, panela vermelha, não há tendências, não há tendências desportivas, nem clubísticas, como é óbvio, panela de ferro, são as mais bonitas, as vermelhas. Vamos para a mesa, e sermos assim direto. Pronto, vamos fazer agora, para eu provar, vamos tirar aqui, abrir esta panela, e vamos servir, para ver o estado, para ver se isto está espetacular. Primeira forma de servir, vamos lá abaixo, onde o arroz estará mais cozido já, exatamente, está espetacular. Um prato fundo, para ser mais fácil, é um arroz caldoso. Lá vamos, o nosso peixinho, espetacular, vamos pôr o nosso peixe aqui, para se ver, os cogumelos também, mais o cogumelo, tiramos aqui, exatamente, agora sem aquelas, aquelas coisas, que nós chamamos de chef, aqueles trabalhos todos, engraçados, nós gostamos de comer, temos de desmistificar isto, podemos trabalhar, em cozinhas mais cuidadas, com mais pormenor, mas, nós somos humanos, e gostamos de comer, como todas as pessoas. Lá está, a parte mais engraçada, pronto, aquela questão agora, dos empatamentos, pegamos uma pinça, que sacamos, tipo, qual Luís de Matos, qual David Copperfield, limpamos o pratinho, e pronto, e aqui temos, o nosso, arroz de peixe, camarão, selvagem, cogumelos shiitake, espero que gostem, é fácil de fazer, divirtam-se, principalmente isso, cozinhar é divertir-nos, são lembranças, são memórias, bom proveito. Obrigado.